Olá, meus amores! Olá! Você está bem? Sim? Nossa primeira leitura de 2024. 19ª leitura. E a primeira de 2024. É a segunda vez que a gente vai ler algo desse autor, que merece leituras várias, várias. Albert Camus, logo dizendo que o escritor engajado, ser engajado já tem o nosso apoio. E nós já falamos, lembram, ele nasceu em 1913, em Algérie, na Argélia, Mandovi, numa cidade, Mandovi, e morreu numa cidade na França. Morreu num assinio de carro. Nós já falamos disso. Eu estou me ouvindo, reouvindo. O que eu escolhi para hoje? É uma carta muito especial, que ele manda para o professor dele, primário, Luiz Germain, lá na Argélia. E esse professor lhe deu muita força. Ou seja, para o professor, tanto que essa leitura aqui eu dedico a vocês, e aos colegas professores. Porque me emocionou muito na época em que eu soube disso. Ele fez questão de homenagear o professor primário dele, porque esse professor insistiu muito para que Camus continuasse a estudar. Uma cidadezinha pobre, uma família pobre. O pai dele morreu na Primeira Guerra Mundial, numa batalha que ficou conhecidíssima, uma batalha terrível, um plenasmo, né? Mas uma batalha da qual as pessoas falam com muito horror, a Batalha de la Marna. Ele perdeu o pai aí, ele praticamente não conhecia o pai, ele era pequenininho. Então, morou, ficaram morando os três. A mãe, Catarina, o irmão mais velho, Lucien, e Albert. E aí, depois, eles foram morar com a avó materna. A mãe da Catarina. Não era uma senhora fácil de lhe dar. Uma senhora difícil. E há um texto que um dia eu leio para vocês, em que ela mostra toda a agressividade, dureza, secura, já não sei mais o que dizer nesta senhora. E a mãezinha dele, que era a paixão do Albert Camus, era uma senhorinha praticamente surda e não sabia ler. E falava muito baixinho, sofria toda aquela pressão da mãe, mas se esforçou ao máximo para criar os dois filhos. Lucien não era muito dos estudos, mas foi bem na vida. E Camus é essa maravilha toda. Eu acho, esse é achismo de Angela, que a mãe dele nunca teve a ideia da grandeza do filho que ela pôs no mundo, que foi Albert. a primeira esposa dele teve gêmeos, Catrina e Jean. A Catrina, que é o mesmo nome da mãe, da avó dela, é ela que se dedica de todo o patrimônio de Canet. Todo o patrimônio do pai. E o Jean, ambos são advogados, avocados. Com o Jean, eu fiquei aborrecida, imagina, ele deve estar preocupadíssimo com isso, A Angela está preocupada, está chateada comigo. Porque quando o Sarkozy, os meus amigos devem lembrar que eu comentei isso em aula, eu fiquei animada quando o Sarkozy decidiu levar as cinzas do Camus para o Panteão, que é o lugar dele. Mas o Jean foi contra. O que vai se fazer? E convenceu a irmã. Então, Camus, mais do que merecedor de estar no Panteão, nem para lá. Bom, voltando aqui, que texto é esse, Angela? É a carta que quando o Camus recebeu o prêmio Nobel de literatura, desculpe, ele recebeu esse prêmio em 57, três anos antes dele ir embora. E ele fez questão de escrever esta carta para o professor primário dele, Louis Germain. Cher M. Germain, j'ai laissé s'étendre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais, quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette ment affectueuse que vous avez tendue aux petits enfants pauvres que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur. Mais, celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et être toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui malgré l'âge n'ont pas cessé d'être votre reconnaissante élève. Je vous embrasse de toutes mes forces, Albert Camus. Vous imaginez un professor recebe une carte d'agradicissement d'elle. C'est bien que je suis certaine que comme je et mes collègues et mes professeurs nous ne fais les choses pour recevoir le reconhecissement. on fait pour grabbing ceeten quoi de faire parce qu'il C'est pas ça. Oui. Non serait autre chose si non från lui. Je vais me faire moi avaux en Phil en faire quoi ce en monde - . E esse Luiz Germain, eles se encontraram depois em Paris e vocês viram que a vida, né? O Luiz Germain sobreviveu ao ano onde ele morreu anos depois que o Camus foi embora. Eu tenho a impressão que cinco, seis anos depois. Então ele teve a honra de receber essa carta. Vamos lá? É datada de 19 de novembro 1957, exatamente o ano do Luiz Germain. Caro senhor Germain, eu deixei se tendre apagar. Mas aqui, eu deixei passar um pouco de bruit, um pouco de tumulto que me rodeou. Tu sejou todos estes dias, avant de venir vous parler, antes de vir falar com o senhor, de tout mon cœur, de todo o meu coração. Ouviens de mes fers, acabam de me dar uma bien trop grande tonnerre. Uma honra grande demais. Não é grande demais, é que você é muito modesta, Albertinho. Mas tudo o que ele recebeu foi merecido. Escritor, jornalista, dramaturgo, etc., 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 além de um charme, né? Mas ele sabia aproveitar desse charme. Que entre nós, mulherengo toda a vida. Uns 20 anos antes de ir embora, ele conheceu uma atriz de teatro chamada Maria Casares. Casares, se amavam loucamente. E ela era, de fato, ela era uma espanhola muito bonita também. Ângela, isso não vinha ao caso, Ângela. Foco, né? Então, acabam de me dar uma honra grande demais. Que, Júneny, que eu não procurei, me solicitei e nem busquei. Não fiquei atrás, né? Mas, quando eu soube da notícia, que a Júneny aprila, no velho, ma première pensée, meu primeiro pensamento, a prima mère, depois da minha mãe, vejam, depois da minha mãe, foi para o Senhor. Ele, quando a avó disse que ele não ia mais para o clésio, não, porque tem que trabalhar, tem que ajudar em casa, essas coisas, eu já ouvi tanto nos meus 56 anos de professora. 56 anos. É, então, ele, não, tira da escola para trabalhar, para me ajudar, e ele foi até a casa da avó para pedir. Não, ele não pode parar, ele é muito inteligente. Sem você, sem o Senhor, sem sete mãos afetueuses, sem esta mão afetuosa que vos havia tendu, que o Senhor estendeu, oh petit enfant pobre, a criancinha pobre que eu era, sem votre enseignement, sem o seu ensinamento, sem votre exemple, sem o seu exemplo, Nada disso tudo teria acontecido. Eu não faço, eu não dou uma, eu não atribuo a esta honra algo de extraordinário. Je ne fais pas un monde. Nós, no carioquês de hoje, eu não me acho por causa dessa honra. Ele diz, Je ne me fais pas un monde de cette sortesse, deste tipo de honra. Mas este, o francês diz este, porque honra, honneur, em francês, é masculino. mais celui-le-lá, mas esta honra, é de Moé, ao menos, e na ocasião, por vos dir, uma oportunidade, para dizer para o Senhor, o que o Senhor foi. se que vos envisete, o que o Senhor foi. E é, e é, toujours por moi, sempre para mim, e por vos assurer, e para assegurar ao Senhor, que vos eforques, os seus esforços, volte ao trabalho, o trabalho do Senhor, e le cœur généreux, e o coração bondoso, que vos imitiez, que o Senhor implicava, o coração, que o Senhor, que o Senhor, colocava em tudo, que o Senhor fazia, sou toujours vivant, estão sempre vivos, em cada um, dos seus pequenos estudantes, que, Malik Relaja, apesar da idade, Camille, absolutamente, não era velho, tinha uns 40 e poucos anos, ele morreu, muito novo, na passe-se, dentro é voto reconhecido, então, eu, apesar da idade, nunca deixei, de ser, reconhecido, um aluno reconhecido, eu beijo o Senhor, com todas as minhas forças, Albert Camille, essa carta aqui, eu acho que, ficou para mim, na época que eu soube, e para vocês, que estudam francês, e a gente que admira Camille, com o prêmio, que ele ganhou, o Nobel, ele comprou uma casa, linda, que hoje ainda é, onde mora a Catrine, todo o acervo, de Camille, no Louberron, que é, na região, Provence, Alpecote d'Azur, essa casa, era um sonho, para ele, ele conseguiu, ele comprou, e, mas quase não usufruiu, né, porque ele morreu, um pouco depois, morreu, junto com o editor dele, eles estavam voltando, o editor dele, Michel Galimar, estavam no carro, a esposa e a filha, do Michel, que nada sofreram, o Michel, o editor, morreu no hospital, e o Camille foi na hora, eu, a vida inteira, que eu estudo, Camille, que eu estudei, e leio sobre, sempre pensei, que tinha sido de propósito, mas aí, eu fico pensando, o cara estava com a mulher, e a filha dentro do carro, eu não sei, ambos estavam, numa época, muito deprimidos, eles estavam deprimidos, o jornal estava atacando, muito Camille, porque o Camille, andou uma época, brigada, morreu brigada, com Sartre, e eu, lógico que eu estou, do lado do Camille, e vou estar sempre, Sartre era muito radical, comunista radicalíssimo, achando que a Rússia, era esse, essa Brastempe toda, que nós todos sabemos, que não foi, não é, ainda mais com esse bicho, que está lá, de Conta Hernando, então, a gente sabe que, e o Sartre não, era radical nisso, que o comunismo, e, para dizer a vocês, o Camille, era do lado do homem, do humanismo, Sartre era mais, pela história, não faz muito, a minha área, no carro, encontraram, uma coisa interessante, né, que a gente tem que parar, para pensar, estavam, já, já, ele já, havia começado a escrever, o último livro, Le Premier Home, Primeiro Home, e ele diz, no prefácio desse livro, ou durante esse livro, me desculpe, eu não estou muito certa, que esse livro, ficaria inacabado, então, são coisas, que a gente fica pensando, né, mas só Deus, que sabe, que vai, que vai poder, a gente nunca vai saber, ao certo, exatamente, o que aconteceu, naquela hora, essa tragédia, que foi, nesse desperdício, né, então, vocês procurem, procurem, ler, La Peste, dele, o meu querido, étranger, sempre aquele estilo, seco, conciso, simples, não é nada, não é uma coisa, assim, difícil de ler, não, e é, nada é a mais, no estilo do Camus, L'Homme Revoltei, L'É Juste, L'Étranger, é o meu preferido, e L'Éprime Homem, ele foi publicado, depois, da Mãos do Camus, ele fala, do Luís Germain, nesse livro, ele agora, não está me ouvindo o nome, ele depois, teve um professor, professor de filosofia, que achava o Camus, um ótimo, tem até, contam até, que, estavam os alunos de filosofia, conversando com o professor, tinha um jogando futebol, Camus, amava futebol, adorava, e ele era, ótimo, é, Gardial de Buit, goleiro, podia ter jogado no Flamengo, né, e, então, esse professor de filosofia, estava discutindo, com os alunos, ali, conversando, né, e, alguém perguntou, quem é o melhor aluno, para o senhor? Não me veem o nome desse professor, de jeito nenhum, nem para vocês procurem, e esse professor de filosofia, já gostava muito do Camus, já sabia, já antevia, o que ele era, e ele falou, meu melhor aluno, é o goleiro, que era o Camus, que estava jogando futebol, naquela hora, é, são, ele, ele fez, o mesmo exame, que Sartre, e Simone de Beauvoir, fizeram, para se agreger, professor agreger, da Sorbonne, que tem que estudar, muitíssimo, e mais um pouco, ele passou, mas ele não pôde, é, ficar, porque ele, tinha probleminha de saúde, desde que ele era bem jovem, ele era tuberculoso, desde jovem, então, era uma saúde, uma grande saúde, né, então, é, ele, eu sei que, a gente pode falar, ficar aqui horas falando, mas eu não quero cansar vocês mais, vocês podem procurar, né, e achar mais coisas, e ler coisas sobre ele, espero que tenham gostado, dessa nossa primeira leitura, de 2024, Ivankatra, beijo, em cada um. E aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto